É meus amigos, e a madrugada foi de caos no BBB24 Galera, chegou até esse vídeo, deixe o seu like se não for inscrito no canal Já se inscreva e deixe nos comentários o que você está achando do jogo do Davi A Giovanna chamou o Davi de assediador Durante a briga que o Davi estava tendo com a Lady A Giovanna falou assim, você é um assediador, mandando a pessoa te beijar Nojento, você é nojento, gritou a Yasmin A Yasmin também estava no meio dessa treta toda Vai lá, vai lá falar que eu te agredi A Lady falando com o Davi, se referindo ao caso da Vanessa Camargo Que ele foi lá e denunciou por agressão E a Vanessa Camargo acabou sendo expulsa E a Lady ainda falou mais Falou assim para o Davi, seu babacão, isso aqui é um jogo Eu tenho os meus aliados Jogando aí na cara do Davi, né E a Beatriz e a Isabela estavam tentando separar a briga A discussão que estava acalorada no momento E a Yasmin aí estava observando Mas chegou uma hora aí que ela foi lá Chamou o Davi de monstro E daí acabou indo chorar no canto Galera, você acompanhou toda essa treta aí? Coloque nos comentários Quem que você acha que vai sair nesse paredão agora?